Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, se não quando você desbloquear a skin do Deadpool, a assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui, e rigorizada no vídeo de hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da skin feminina do Deadpool, também vamos falar a respeito da picareta do Deadpool. Além disso, vamos falar a respeito de itens de graça que vão chegar no Fortnite e dos desafios da semana 5 do Deadpool no Fortnite. Bom, mas antes de começar o vídeo galera, não se esqueça de deixar o like, também de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação pra o YouTube notificar você quando sair vídeo novo, sério, isso vai me ajudar demais. E bora chegar na meta aí dos 180 mil inscritos, estamos quase chegando nessa meta, então ó, bora compartilhar o canal pra todos os seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então galera, começou mais uma partida irada aqui no canal, e é o seguinte galera, bora tentar ganhar essa partida. Vou cair aqui nessa região perto de Alameda, laborizada e litoral límpido, porque eu quero pegar o helicóptero que tem aqui mano, exatamente, aquele helicóptero ali. E bora tentar eliminar todos os botes que estão ali naquela casa, e aquele cara que tá pousando ali em mim. Calma aí, calma aí, eu vou cair aqui, nessa montanha aqui em cima, vou pegar esse bauzinho aqui, vem uma barritinha. Bom, não veio o que a gente esperava que viesse, mas veio uma granadinha que já vai servir pra alguma coisa né. Bora lá, acertei um bote cara. Velho, será que tem cara aqui mano? Beleza, o cara tá pra lá. Beleza, pelo menos o helicóptero já é meu velho, bora tentar eliminar aquele cara lá mano, tomara que ele não tenha um loot muito bom. Ele tá ali embaixo, tretando com os caras. Calma lá, cadê você? Cadê esse cara? Aqui, olha ele. Beleza galera, eliminamos aqui o cara utilizando as nossas bombas velho. Caraca, e quase que eu fui junto mano. O que? Não! Não, eu mesmo me matei, não acredito nisso. Não, 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 não. Bora lá então galera, segunda tentativa aqui manos. Bora tentar conversar com vocês a respeito aí, das novidades a respeito aí da skin do Deadpool. Muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo. E uma coisa que eu quero falar com vocês é a respeito dessa concept que tá circulando aí na comunidade do jogo. Muita gente tá curtindo essa concept da versão feminina da skin do Deadpool molecada. Olha só que concept da hora manos. E muita gente tá curtindo mesmo. Muita gente gostaria que tivesse a skin do Deadpool versão feminina no jogo. E a Epic Games vendo isso, ela pode estar adicionando em breve uma skin feminina do Deadpool no jogo. Claro, isso não é nada confirmado, porém é uma coisa que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. Porque eu acho que vale muito a pena que vocês vejam isso. Queria falar com vocês a respeito também da picareta da skin do Deadpool. Muita gente tá me perguntando lá no meu Instagram se vai ter uma picareta da skin do Deadpool. Inclusive se você não me segue lá no Instagram, é esse Instagram que tá aparecendo aí na tela. E jallistar.oficial, velho, me segue por lá que você não vai tá se arrependendo. O link tá aí na descrição, ok? Me segue por lá. Bom, muita gente tá me mandando direct lá, mano. Me perguntando quando é que vai chegar a picareta da skin do Deadpool. Se eu já tenho imagens e etc. E não, galera. Eu não tenho imagem da picareta do Deadpool. Porém, muita gente acha que vai ser as katanas do Deadpool, mano. Isso porque eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês um vazamento que sim, a gente vai conseguir usar as nossas picaretas como mochilas. E vice-versa. Ou seja, a gente vai poder utilizar as nossas katanas como picareta. Isso já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. E clicando nesse card que vocês estão vendo na tela, vocês vão ser direcionados para o vídeo. Onde eu mostro que sim, isso vai tá chegando em breve no Fortnite. Bom, mas primeiro assista esse vídeo até o final pra depois você ir lá ver o outro, ok? Galera, olha só que beleza, mano. Eu consegui encontrar o helicóptero, velho. E agora eu vou conseguir mostrar para vocês como é usar esse helicóptero, velho. E finalmente eu vou conseguir trazer em vídeo uma partida com o helicóptero, mano. Bora lá. Eu ainda sou meio inexperiente com o helicóptero, mas bora tentar jogar aqui com ele, né, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele faz muito barulho, galera. Isso é de fato. Ele faz muito barulho. Vou tentar andar por cima da água. Caso alguém derrube eu do helicóptero, mano, eu caio em cima da água e não tenho tantas chances de acabar sendo eliminado. Mas caraca, velho, o helicóptero é muito rápido, mano. Nós estávamos lá, agora já tá aqui, velho. Caraca, mano, ele é muito rápido mesmo. Beleza, rolou uma super treta aqui embaixo, mano. Bora tentar pegar a visão deles. Bom, não tem nenhum inimigo por aqui, então. Bora dar no pé, velho. Bom, rapaziada, aproveitar que eu tô aqui no helicóptero e não tem ninguém pra me atrapalhar. Bora conversar a respeito dos desafios da semana 5 do Deadpool. Galera, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que eles vão ser adiados. E isso você pode ver também durante as partidas. Se você ir no computador do Deadpool lá dentro do seu QG, vocês vão ver por ali que os desafios do Deadpool foram adiados. Calma lá, mano, tem um cara de helicóptero aqui embaixo de mim. Ah, mas você não vai me dar dano, não. Eu vou te dar dano primeiro aqui, meu chapa. Pá, tomou 33 aí, bem desumildes. Muda de assento, bora. Beleza. Vem então, vem então. Vou ficar em cima da água, velho. Você acha que eu sou bobo? Mete fogo nele. Muda, muda, muda de assento. Bora. O cara do helicóptero pousou por aqui, eu acho, velho. Cadê ele? Cadê ele? Toma essa. Caraca, velho, ele tá muito meado. Bora ruxar lá. Aí, aí. Tomou um daninho. Bora ruxar lá, velho. Bora ruxar, mano. Eita, caiu um helicóptero aqui, velho. What the fuck? Meu Deus, o que que foi isso? Mano, o que que acabou de acontecer aqui, velho? Caraca, tu tá onde? Nossa, eu me deu. O que que tu tá onde? Tira. Socorro. Cara, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, bora fugir, velho. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo ali, velho. Não, 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 não. Beleza. Nossa, velho. Mano, o que que tava acontecendo ali, cara? Eu não entendi nada. Velho, de repente eu comecei a tomar tiro de todos os lados, velho. Bom, galera, como eu ia falando, mano, os desafios da skin do Deadpool foram adiados. Se vocês entrarem no computador lá do QG do Deadpool, vocês vão poder ver que eles foram adiados pra duas semanas, galera. Exatamente. Nessa semana, nessa sexta-feira, a gente não vai conseguir completar os desafios do Deadpool. Na próxima semana também a gente não vai conseguir completar. Só na terceira semana a gente vai conseguir completar os desafios, velho. Duas semanas aí sem desafios do Deadpool, cara. Vamos ver como é que a comunidade do jogo vai se sentir aí sem completar os desafios e receber itens de graça, mano. Mano, esse cara não é eliminado nunca, velho. Na moral. Toma aí. Ele roubou meu helicóptero, velho. Toma! Beleza, velho. Encontrei um cara aqui saindo da tempestade e não entendeu nada do que aconteceu, velho. Bora pegar esse lootzinho aqui. Tô bem mal de loot, velho. Beleza, galera. O meu jogo tá bem melhor do que antes. Tem um helicóptero ali embaixo e tem esse helicóptero aqui, velho. Porém, eu acho que esse helicóptero aqui tá bem danificado, mano. Então, olha. Acho que não é melhor a gente pegar ele, não. Vou pegar essa barretona aqui. Essa dozezona aqui. Deixa eu ver se tem algum outro helicóptero por aqui. Se não me engano, tinha um segundo helicóptero por aqui, velho. Eba! Encontrei aqui só a helicizinha aqui do helicóptero, mano. Bora pegar ele. E bora ir de trás daquele cara lá que não parava de nos encher o saco, velho. E bom, galera. Como eu ia falando, mano. Caso vocês não saibam como completar os próximos desafios da skin do Deadpool, mano. Eu fiz um vídeo ensinando como fazer. Clica nesse cardzinho que tá aí na tela que vocês vão ir para o vídeo que eu ensino como completar os desafios da semana 5 do Deadpool. Mano, eu tô ouvindo tiro aqui pra baixo, velho. Onde é que será que esses caras estão, velho? Galera, tem cinco players vivos comigo contando. Então, tem apenas quatro players, velho. Bora tentar ganhar essa partida. Mano, eu acho que dá pra tentar ganhar de boa essa partida. Bora ficar aqui nessa safe. O ruim é que eu tô muito mal de material, velho. Na moral, calma lá. Ô, o cara ali, 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 ali. Lá não é um bote nem ferrando. Aquilo lá ali é um cara disfarçado. Rapaziada, tem eu e mais dois caras vivos. Não tô conseguindo acreditar que a gente vai conseguir ganhar essa partida, velho. Bora tentar ganhar, pelo amor de Deus. Nossa! Que isso, mano? O cara acertou em cheio, velho. Nossa, mano. Que mentira, velho. Caraca, o cara tá ruxando aqui, velho. Mano, tá onde eu tomei, velho. Cara, ou eu tô muito surdo, ou meu microfone parou de funcionar de vez, cara. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto, valeu, falou e tchau.